A Turquia surpreendeu o cenário internacional ao adotar uma nova direção em sua política externa, que agora busca se afastar das alianças tradicionais e explorar parcerias estratégicas com blocos emergentes. A recente decisão de estreitar laços com os BRICS representa uma mudança drástica, desafiando as velhas estruturas de poder dominadas pelo Ocidente, como a OTAN e a União Europeia. Sob o comando de Erdogan, o país está adotando uma postura que rompe com décadas de alinhamento ao Ocidente, voltando-se para novas oportunidades no Oriente. Essa mudança visa não só ampliar a relevância econômica da Turquia, mas também reposicionar sua influência global de maneira significativa. Essa nova orientação cria um precedente que pode inspirar outras nações a reverem suas próprias alianças. A unidade dentro da OTAN está se desgastando, enquanto países membros começam a considerar alternativas. Com tensões globais cada vez mais intensas, as alianças históricas enfrentam desafios inéditos e as movimentações turcas refletem essa nova dinâmica. Declarações recentes de altos funcionários do governo turco indicam que a entrada nos BRICS é vista como um movimento estratégico que pode redefinir o futuro do país no cenário internacional. A Turquia tem sido uma grande beneficiária do comércio com a Rússia e sua integração econômica com a Europa já não é tão vantajosa quanto antes. Um simples olhar sobre os números revela a magnitude dessa mudança. O bloco dos BRICS, que representa 46% da população mundial e quase um terço do PIB global, se consolida como uma força atrativa para as nações que buscam se afastar do controle ocidental. Para a Turquia, unir-se a esse grupo não é apenas uma questão de oportunidade econômica, mas uma escolha estratégica que pode redefinir seu papel no cenário internacional. Especialistas enxergam as economias dos BRICS como extremamente propícias para impulsionar o crescimento econômico da Turquia, assim como de outros países europeus, abrindo portas para que essas nações assumam posições estratégicas em setores essenciais, como a distribuição de energia entre regiões-chave como Europa, Oriente Médio, África e Ásia Central. Dados do Instituto Nacional de Estatística da Turquia revelam que, nos primeiros sete meses de 2024, a Rússia se consolidou como o principal parceiro comercial de Ankara, com exportações que somaram impressionantes 25 milhões e 800 mil dólares. Esse avanço no comércio bilateral evidencia o fortalecimento das relações entre ambos os países, mesmo diante das sanções impostas pelo Ocidente. Numan Kurtulmus, presidente do parlamento turco, destacou que a meta da Turquia é atingir um volume de comércio anual de 100 bilhões de dólares com a Rússia. Embora esse objetivo seja ambicioso, ele parece cada vez mais atingível à medida que a Turquia avança em direção a uma integração mais profunda com os BRICS. Esse movimento estratégico tem sido acompanhado de perto por líderes ocidentais, que veem com crescente apreensão o distanciamento de Ankara e a possibilidade de uma reaproximação com a Síria. Outro fator importante é a crescente pressão para derrubar as sanções contra a Rússia, o que evidencia uma reviravolta significativa na política interna da Turquia. À medida que os conflitos e as divergências entre as potências ocidentais se intensificam, a probabilidade de outras nações seguirem o caminho traçado pela Turquia aumenta. A cooperação entre Turquia e Rússia na criação de um centro de distribuição de gás para abastecer a Europa é outro indicativo de que Ankara está adotando uma trajetória própria, longe das diretrizes ocidentais que historicamente guiaram a política geopolítica regional. As tensões entre as potências ocidentais estão em escalada e a possibilidade de a Turquia, um dos membros mais influentes da OTAN, abandonar a aliança e integrar os BRICS gerou ondas de choque no equilíbrio de poder global. O Estreito do Mar Negro, que a Turquia controla com uma posição geopolítica crucial, é um dos pontos mais sensíveis nessa equação. Para a Rússia, esse canal é vital para operações militares e logísticas na região, especialmente no contexto do atual conflito com a Ucrânia. Embora a Turquia tenha uma das marinhas mais poderosas da OTAN e tenha fornecido armas para Kiev, isso não a impediu de continuar com suas relações comerciais com Moscou, demonstrando sua habilidade em navegar hábilmente em um cenário de múltiplos interesses. Essa aparente contradição, em que a Turquia equilibra seus compromissos com a OTAN e suas crescentes relações com a Rússia, não foi suficiente para enfraquecer a cooperação entre Ankara e Moscou. Ao contrário, essa dualidade parece ter se tornado uma peça central na estratégia geopolítica de Erdogan. O presidente turco, reconhecido por sua destreza em manobrar as complexidades da política internacional, tem demonstrado uma capacidade singular de jogar em dois tabuleiros ao mesmo tempo, cultivando suas relações com o Ocidente, enquanto, ao mesmo tempo, estreita laços com potências orientais. Essa flexibilidade estratégica é vista por muitos como um sinal de que a Turquia está determinada a preservar sua independência diplomática e econômica em um cenário global em rápida transformação. Ainda assim, os últimos movimentos da política externa turca indicam que Erdogan está gradualmente inclinando suas prioridades em direção ao Oriente. O foco em alianças que geram benefícios econômicos imediatos, como a recente aproximação para os BRICS, reflete uma mudança importante. Ao buscar um lugar de destaque nesse bloco emergente, a Turquia estaria se posicionando dentro de uma plataforma econômica que oferece uma alternativa concreta ao modelo ocidental. O bloco dos BRICS, que inclui economias em crescimento acelerado, como China, Índia e Rússia, oferece novas oportunidades de desenvolvimento e cooperação em áreas críticas como energia, tecnologia e comércio, especialmente em momentos em que os mercados ocidentais enfrentam uma crescente desaceleração. A profunda inserção da Turquia nas estruturas políticas e econômicas do Ocidente, particularmente por meio de sua longa participação na OTAN, tem sido uma faca de dois gumes. Durante décadas, essa relação deu ao país acesso a importantes mercados europeus e uma rede de segurança militar significativa. No entanto, essa integração também limitou sua autonomia, amarrando suas decisões estratégicas nos interesses ocidentais. A recente aproximação de Ankara com o Oriente, ao contrário, oferece a Erdogan a chance de explorar novas oportunidades de comércio, energia e investimentos, sem as restrições impostas pelas políticas econômicas e geopolíticas do Ocidente. Para a Turquia, aliar-se os BRICS não é apenas uma manobra pragmática, mas uma forma de redefinir seu papel no cenário global. Esses laços com o Ocidente, outrora fundamentais para o desenvolvimento turco, agora parecem menos atraentes diante do crescimento das economias emergentes. As relações com os Estados Unidos e a União Europeia, que já foram pilares de sua política externa, vêm sendo substituídas por uma abordagem mais diversificada e pragmática. Erdogan tem percebido que, ao se alinhar com o Oriente, a Turquia pode explorar novas formas de crescimento, especialmente em áreas como infraestrutura, energia e defesa. O Ocidente, por sua vez, se encontra em um momento de incertezas, com economias estagnadas e tensões políticas internas, o que diminui seu poder de atratividade sobre parceiros globais. O potencial abandono da OTAN pela Turquia seria um golpe devastador para a aliança, não apenas pelo impacto de perder uma das maiores forças armadas de seu contingente, mas também pela perda estratégica de um aliado que ocupa uma posição geográfica crucial. A Turquia, situada entre a Europa e o Oriente Médio, possui controle sobre o Estreito de Bósforo, um ponto geopolítico vital para o tráfego militar e comercial. E sua saída da OTAN poderia causar um desequilíbrio significativo nas estratégias de defesa ocidentais. A importância geoestratégica do país vai muito além de sua força militar. Ela envolve sua capacidade de influenciar regiões-chave, como o Oriente Médio, o Cáucaso e o Mar Negro, áreas onde as potências ocidentais têm interesses substanciais. Enquanto isso, o Ocidente luta com seus próprios problemas internos. A União Europeia, enfrentando divisões internas e desafios econômicos, e os Estados Unidos, focados em crises políticas e econômicas domésticas, parecem cada vez mais distantes da Turquia. Erdogan, ciente dessas fragilidades, tem conduzido uma política externa independente, olhando para o Oriente como o novo eixo de crescimento e poder. A relação da Turquia com os BRICS, nesse contexto, pode ser vista como uma forma de fortalecer sua posição econômica e diplomática no novo cenário global. Ao seguir esse caminho, a Turquia está efetivamente construindo uma ponte entre dois mundos. O Ocidente, com o qual mantém laços históricos e alianças militares, e o Oriente, que oferece oportunidades econômicas mais dinâmicas e menos restritivas. Com isso, Erdogan tenta garantir que seu país continue prosperando, mas agora de maneira mais autônoma, sem depender exclusivamente de um bloco ou de outro. O futuro da Turquia parece cada vez mais orientado para o Oriente. E essa reorientação, embora gradual, está moldando um novo capítulo na geopolítica internacional.